A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, 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 ela tem um tico-tico Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Olá milha amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili, mili, mili beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o meu ABC Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o meu ABC Next time won't you sing with me Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de luxurious A, B, C, N, O, P E, não se esqueça dertir Uh, não se esqueça de faça